Senhor Governador, Neto Richa, nossa Vice-Governadora, Cida Torquete, saúdo os secretários de Estado e secretários de Estado, na pessoa da nossa querida Fernanda Richa, cumprimento todos os deputados estaduais, na figura do nosso grande líder, deputado Alvaro Manelli, saúdo os deputados e deputadas, cumprimento também aqui as entidades presentes e, juntamente com o Governo do Estado, promovem este extraordinário evento, na pessoa do Presidente da FIEP, do Paiolo, cumprimento aos demais presidentes e entidades. Peço permissão ao meu caro e amigo prefeito, Micheleto, para saudar os prefeitos e prefeitas, uma pessoa da nossa anfitriã, a prefeita Ivone de Fozio Baçudo, que nos dá o prazer de receber na sua cidade, esse evento revestido de uma inventadora, que transcende qualquer possibilidade de imaginarmos, que não viveremos três dias com fluidos positivos e que alimentarão, com certeza, através do aprendizado das ações, das palestras, que aqui irão ocorrer, alimentarão a possibilidade de promovermos a capacidade dos nossos gestores e gestoras em suas administrações refusas. Imagino que salvei a todos aqui, se alguém, eu esqueci, me perdoe. Senhores prefeitos, prefeitos, esse é um momento muito importante que acontece aqui de Fozio Baçudo. Nós, todos os dias, enxergamos, visualizamos, lemos notícias das mais negativas nos meios de comunicação do quadro caótico que estamos vivendo na economia brasileira. E sim,